Salve galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo vou mostrar como instalar o Retrobat versão 7, que foi lançado recentemente. Se vocês seguirem os passos do vídeo, você irá ter todos os emuladores, inclusive agora temos um emulador do Playstation 4. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Primeiramente vamos entrar no site do Retrobat e vamos clicar em Download Retrobat. Depois clicamos em Download Now. Aqui vamos escolher No Tanks e na próxima tela vamos selecionar a versão do Retrobat, no caso escolhemos a versão 7.0. Dependendo do seu navegador, pode ser que ele bloqueie o arquivo e não fará o download. Mas basta escolher manter ou baixar assim mesmo que o download será feito. Eu fiz o scan com o Defender e o Malwarebytes, mas não foi detectado nenhuma ameaça. Inclusive mesmo depois da instalação, eu fiz o scan novamente que também não foi detectado nada. Quando o download finalizar, vamos ao local onde salvamos nosso arquivo de instalação. Clicando com o botão direito do mouse, escolhemos Executar como Administrador. Aqui escolhemos a linguagem desejada. Depois basta clicar em Avançar, Aceitar os Termos, sempre ir clicando em Avançar. Se desejar, pode escolher o local onde você irá instalar o Retrobat. No meu caso, vou mudar para Unidade D, pois tenho mais espaço livre nela. Não se esqueça de deixar essas duas opções selecionadas, para fazer a instalação completa com os plugins necessários para o funcionamento dos emuladores. Depois basta aguardar finalizar o processo. Dependendo se for sua primeira instalação nos plugins anteriormente mencionados, pode ser que ele peça para reiniciar o seu PC. Quando terminar, basta fechar a tela de instalação. Agora vamos copiar as BIOS dos emuladores e as ROMs para as pastas do Retrobat. Eu não posso disponibilizar links de BIOS e ROMs, pois com o tempo pode dar problemas ao canal. Mas não é difícil achar as BIOS. Se for no Google, só procurar por Retrobat, BIOS Pack e V7, vai aparecer muitos resultados. Eu estou usando esta versão aqui, pois já tem até o emulador do Playstation 4. Basta clicar aqui e ao lado direito tem o arquivo para fazer download, que no caso eu baixei esse zip aqui. Depois vamos descompactar o arquivo. O processo demora um pouco, mas assim que acabar vamos copiar todos os arquivos extraídos para a pasta do Retrobat. Como você pode ver, dentro da pasta do Retrobat, já tem as pastas BIOS, EMULATORS e SYSTEM. Por isso, não esqueça de clicar em substituir arquivos no destino. Depois vamos copiar as ROMs. Mais uma vez, não posso disponibilizar ROMs. Mas acredito que as ROMs sejam mais fáceis de achar que as BIOS. Inclusive, naquele mesmo site, se pesquisarem lá, tem packs de ROMs já prontos. Por exemplo, todos os jogos de Super Nintendo, Nintendo DS, PSP e muitos outros. Como já deixei algumas ROMs preparadas, vou apenas copiar as pastas. Mas não é difícil, basta prestar atenção nos nomes das pastas e colocar as ROMs em suas respectivas pastas. Por exemplo, ROMs do Nintendo 64 vai na pasta N64. ROMs de Super Nintendo vai na pasta SNES e assim por diante. Agora podemos abrir o Retrobat. Temos muitas opções para poder configurar. E por estar em português, fica mais fácil para vocês explorarem e ir modificando de acordo com seu gosto. Aqui em ajuste de jogos, podemos verificar a ausência de BIOS. E como podem ver, nenhuma BIOS está faltando. Eu gosto de ativar essa opção de salvar e carregar automático. E se desejarem, podem mudar a opção Force Full Screen. Aqui é onde vamos baixar as capas dos nossos jogos. Temos 4 bancos de dados diferentes. Eu uso o Screen Scrapper, mas ele precisa de uma conta. Se quiserem criar uma conta, vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas tem alguns bancos de dados que não precisam de conta. Se quiserem tentar as outras opções primeiro, sem problemas. Sempre que terminar de baixar as capas, ele pede para atualizar a lista de jogos para aplicar as informações. Se quiser instalar temas, basta vir aqui no gerenciador de temas e escolher o tema desejado e fazer o download. Após baixar os temas instalados, você pode conferir aqui e para alterar o tema, vamos ao menu de ajuste da interface do usuário. Em definir tema, escolhemos o tema desejado. Depois, basta voltar ao menu principal que ele irá aplicar o tema para você. Aqui no menu Retrobat, você pode ver todos os emuladores disponíveis. Inclusive, temos o Shad PS4, que é o emulador do Playstation 4. Ele é bem parecido com o emulador do Playstation 3, para quem já utilizou. Se você tiver baixado algum jogo do PS4, basta vir em File e Install Packages. Basta escolher onde você deixou salvo os arquivos do seu jogo e abrir os arquivos com a extensão PKG. Esse processo demora um pouco, mas no final o jogo irá aparecer na lista e depois basta clicar em Play. Como podem ver a seguir, estou fazendo o teste no Bloodborne, que é o exclusivo para o Playstation 4. Ativei também o Afterburn para ver o desempenho do jogo e o consumo do hardware. Vou criar um personagem aqui, bem rápido, para ir direto ao jogo. Bom, aqui é a primeira vez que estou executando, e principalmente jogando, pois nunca joguei este jogo, porque nunca tive um Playstation 4. Eita, que bicho doido é esse? Que medo assim, não vou conseguir dormir de noite. Ô louco! Ha ha ha, se lascou, mané! Nossa, esses aí parece que não são igual o outro bicho doido Kong lá. Ah, vocês encontraram um caçador. Outro 1 2 2 2 2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô achando meio escuro, mas depois vou tentar mexer no brilho e tal, mas dá pra jogar de boa parece. Bom, mas esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu galera, até a próxima.